Gente, tava aqui olhando o meu último vídeo, que eu também assisto junto com vocês, assim que eu libero o vídeo, né? E eu vi que eu esqueci de editar e colocar junto do vídeo a parte onde eu mostro que eu guardo os enfeites lá no alçapão. Esqueci de colocar essa parte, mas olha só, gente, eu guardei os enfeites direitinho lá no alçapão da casa. Olha só aí. Essa extensão eu vou guardar aqui, porque às vezes eu preciso dela pra fazer outras coisas. Aí eu deixo ela guardada aqui. Peguei minhas coisas. Aqui coloquei os pisca-pisca aqui agora dentro dessa sacola aqui. Vou fechar. E aí tá bom, daqui a pouco já é Natal de novo, gente. Os anos tá passando rápido demais. Essa caixa aqui é a do ventilador, vou aproveitar pra guardar, que eu tava esperando o Natal terminar pra eu poder colocar tudo lá em cima de uma vez. Eu tinha guardado um monte de caixa de panetone, achei que eu ia usar, mas não vou usar não. Aí tô aqui amassando, pra eu poder colocar ali pro lixeiro levar. Porque senão é até ruim pra juntar rato, né, gente? Aí amassei elas, coloquei aqui pra poder jogar foda. Esse ano comi bastante panetone, gente. O que eu não comi nos outros anos eu comi nesse. Prontinho. Gente, às vezes você pensa que a sua vida vai ser de um jeito e ela é de outro. Bem diferente daquilo que você pensou. Agora a escada tá aqui. Eu guardei eles lá em cima. Aí vou olhar lá primeiro, né? Porque eu deixei uma armadilha daquela pra pegar rato lá. Senão depois o YouTube caga na minha cabeça, né, gente? Que não pode! Gente, tô até podre de tanto que eu já subi. E já desci essa escada hoje, hein? Mas enfim, já coloquei as coisas lá. Vou subir lá em cima agora. Ai! Nossa, gente, como aqui em cima é quente? Aqui em cima deve fazer uns 500 graus ou mil. Posicionar aqui direito. Vou deixar essa daqui aqui. E a outra eu vou deixar aqui. Assim, desse jeito. Que é mais fácil depois pra eu pegar. Daqui a pouco já é Natal de novo. Então vou deixar assim. Né, gente? Ai! Então tá. Vou descansar um pouco, gente. Porque eu ainda tenho que trabalhar hoje ainda. Tá bom? Foi dessa escada que eu caí aqui no Réveillon de 2020. E foi onde eu quebrei um pouco dos meus dentes. E os outros foram quebrando depois. O Réveillon tá bem aqui em cima. Olha lá! Jesus! Bem pertinho. Ele tá jogando veneno na soja mesmo. E faz um barulhão aqui, gente. Aguardei a escada, gente. Fechei lá em cima também. Vou catar aqui essas bostas desse cachorro. Né? Vou catar as bostas do cachorro. Olha o tom de bosta aqui. Ai! Pronto. Pronto, pronto. Vai se levar em mais uma chuva ali, ó. Agora é noite, gente, ó. É 11h44. Vai dar meia-noite. Tô fazendo janta aqui. Cheguei agora em a pouco do serviço. O arroz eu já coloquei pra cozinhar, já. Aqui está. E aqui... Tô preparando um frango, gente. Aqui é o arroz que eu tirei da panela. Vou colocar num saquinho pra poder jogar fora. E aqui vou temperar esse frango. Que daí eu faço isso aqui pra eu poder jantar. Mas assim, gente... Vocês acreditam que depois você come, né? Aí você coloca na geladeira. Quando você vai comer no outro dia, ele geladinho. Fica parecendo um frango de padaria, sabe? Não só de falar, me dá água na boca. Aí, como eu gosto de fazer na panela de pressão, então... Aí eu faço em mais quantidade mesmo, né? Pra fazer de uma vez só. Tô aqui... Passando uma água aqui nessa pia, né, gente? Ai... Pra eu poder cortar o frango. Eu gosto de cortar esse frango, gente. Pra poder colocar na panela depois, né? Pronto. E eu gosto, gente. É coxa e sobrecoxa. Eu compro coxa e sobrecoxa porque é mais barato também. Vocês sabem, né? E aí eu corto aqui, ó. Pelo menos eu tento cortar, né, gente? Na juntinha aqui, tá vendo? Sempre eu corto certo. Agora, porque eu tô gravando... Agora eu não quero cortar. Tá me deixando irritada. Mas consegui. Aí eu faço assim, ó. Olha esse aqui, o outro aqui eu cortei mais rápido. E essa faquinha aqui é ótima. Corto na juntinha, tá vendo? Na junta dele. E pronto. E é rápido também. E eu já passei uma água no frango também, viu, gente? Aí eu tempero... Deixa o like, gente. Deixa o like pro vídeo. Tempero aqui com vinagre, ó. Às vezes... Eu esqueço de colocar o vinagre, mas às vezes eu coloco nenhum. Vinagre. E um pouquinho de sal. Que vocês sabem que eu não posso ficar comendo muito sal porque eu tenho pressão alta. Mas eu já coloquei sal aqui, hein, gente, ó. Aí eu dou uma fritadinha nele. Pronto, gente. Aí eu tô fazendo o arrozinho aqui, né? E agora eu vou colocar o frango, né, gente? Subi vocês, nem vocês dêem um pouco melhor. Aí eu coloquei a panela na boca maior, do fogão mesmo. Aí eu vou dar uma douradinha agora nele. Eu vou deixar dar uma douradinha aí, gente. Vou dar uma mexidinha, né? E o arroz tá aí. E aí. Vou encher as garrafinhas ali, gente. Já, já eu venho voltar a mexer com ele. Pera aí. Preciso de encher megasmer as minhas garrafinhas de água, gente. Aqui eu tinha um pouquinho. Que me dá preguiça, às vezes. E tem várias aqui. Ainda bem que eu tenho outras garrafas também, né? E o franguinho tá ali. E aí. Eu não gosto de juntar uma água na outra, não. Eu jogo tudo fora e coloco uma água nova. Tendei-se. Abaixa aí o fogo do arroz enquanto eu tô aqui, gente. Tá pertinho de mim ali. E já tá pra querer começar a secar. Pronto. Essa aqui era a última. Bebo bastante água, né, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fora as que tem na geladeira. O arroz tá quase secando, né, gente? E agora, chegou a hora dele. Nosso ilustríssimo aqui, lemon pepper, que tá quase acabando. Restinho dá pra usar outra vez ainda. E ele combina com açafrão. E aí, eu dou uma mexida aqui, gente, ó. Pra poder pegar uma cor, né, do açafrão. E cozinhar até rápido, viu, gente? E aí, gente? Agora já vou colocar água aqui, ó. Não vou colocar muita água, não, pra poder pegar pressão rapidinho, gente. Que rapidinho pega pressão, se você não colocar muita água. E frango também cozinha bem rápido. E eu gosto de deixar até esse caldinho também. O arroz tá quase sequinho já também. E aí, eu coloco aqui na pressão, ó. E agora é só esperar uns 20 minutos, 25, 30, tá pronto. Ó, o arroz. Esses legumes aqui ficou tão bonitinhos, gente. Ficou bonitinhos mesmo, de verdade. Drogs. Se o Vegas querer, ele chega até o final. O Vegas vencer. Parabéns. É porque hoje é dia do Big Brother, gente. Big Day. Aqui eu coloquei as garrafinhas de água. Ali embaixo tem mais água. Ali. E enfim, gente. Se o Vegas querer, ele chega até o final. O Vegas vencer. Calma que eu não posso mostrar não, porque eu tô quase pelada. Se o Vegas querer, ele chega até o final. O Vegas vencer. Ó, não quis mais os petiscos, gente. Ó, viu? Rebelde, ó. Não quis mais os petiscos, ó. Ingrata. Ingratidão. Se o Vegas querer, ele chega até o final. O Vegas vencer. Ai, não me pula. Se o Vegas querer, ele chega até o final. O Vegas vencer. Big Vegas, Brasil. Ó, gente. Tá escutando esse barulhinho? É porque já tá pegando pressão já, ó. Viu? Quando você não coloca muita água, rapidinho pega pressão. O arroz tá aqui quase seco já. Eu aumentei ali o fogo do arroz e eu quero sentar ali logo na sala, logo. Viu, ó? Aqui hoje, com as luzinhas que eu tinha, já lavei. Ali tem só um pouquinho de água ali. Aqui tem um T. Ai, que saudade do meu Natal, gente. Cadê minhas luzinhas? Cadê minhas luzinhas? Nossa, como é que a gente se acostuma, né? Passada, chocada. Só um dia que eu esqueci de não ligar as luzinhas. Mas os outros dias liguei todos. Essa arvorezinha aqui, acho que eu vou deixar ela aqui mesmo. Porque aí é até bom que no próximo Natal ela já tá aqui, já. Isso, a gente só vai fazer assim, ó. Ó. E daqui a pouco já é dezembro de novo. Aqui tá passando tudo bem rápido. Se o Vegas querer, ele chega até o final. O Vegas vencer. Big Vegas Brasil. Ai, gente, vou descansar um pouco, peraí. De noite, as estrelas lá. Aquele mato lá do vizinho, fica fazendo barulho. Dá um pouco de medo. Olha só, gente. Já pegou pressão. Rapidinho. O arroz aqui também já tá bom. Vou desligar agora, ó. Estampar aqui o arroz. E agora é esperar, né? Cozinhar o frango aí. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Quiser me ajudar, manda um valeu demais ou um pix. O pix é melhor do que o valeu demais, gente. Mas se você quiser também mandar o valeu demais também, pode mandar. Vou descansar um pouco, gente. Enquanto cozinha aí. Meia-noite e quarenta e um, gente. Terminei. Sim. O Vegas querer. Ele chega até o final. O Vegas vencer. Aqui é a menininha ali de preso de porta. Já tá bom aqui. Já vou desligar aqui agora esse. E vamos ver como ficou. Na pia. Como eu coloquei pouquinho água, gente. Rapidinho foi também. Já deixou o like nesse vídeo, gente? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ah, olha só. Olha, gente. Hoje foi no ponto mesmo, hein? Gente, depois você coloca isso aqui na geladeira, mas ficou uma delícia. E no meu caso, ó. Vou jantar. Mas é uma delícia, gente. Hum. Experimentar com esse pedaço, hein? Hum. Ficou uma delícia. Esse tempero limon pepper, gente. Só dá certo com açafrão, viu? Você coloca outra coisa com outra coisa. Eu acho que não combina, não. Vou pegar aqui um pouquinho desse arroz aqui agora. Pra eu poder jantar. Ah. Olha, gente. O que eu preciso de mais, hein? Nada. Agora eu vou jantar. Não gosto de coisa muito quente, não, gente. Tem pavor. Eu sempre faço o mesmo jeito, né? Então, não tem segredo. Fica sempre do mesmo jeito. E é por isso que eu gosto. Bom, gente. Então, é isso. Esse vídeo aqui, eu vou finalizando ele por aqui, gente. Porque já tá tarde, né? E eu não almoço, gente. Eu só janto. Eu dou prioridade na janta mesmo. E eu chego tarde do serviço também. É isso. E não vou deixar a comida pronta, não, gente. Quando tiver comida de outro dia, tem. Mas quando não, eu faço mesmo e eu gosto de fazer, certo? Feijão não tem, não. Mas aqui, ó. Tá ótimo pra mim, viu, gente? Vou jantar aqui, então, gente. Deixa um like no vídeo. Inscreve no canal. Tchau. Até depois, gente. Curtam o vídeo. Inscreve no canal. Tchau.